Oi meus amores, oi migas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, por aqui está tudo bem, graças a Deus, estamos todos bem. As crianças já estão a todo vapor, está todo mundo acordado, eu coloquei eles lá fora, daqui a pouco eu mostro isso pra vocês. Deixei eles brincando lá fora, vou ficar com as roupas tudo pretas, vamos, mas faz parte, né, criança. Eu comecei a desencanar disso de, ai, porque vai sujar muito as roupas, não sei o que, eu deixo eles brincarem, porque aqui não dá, o quintal sempre fica sujo, mesmo que a gente limpa, minutos depois já enche de pó, não fica sujo, não tá sujo, sujo, encardido, né. Mas sempre fica cheio de pó, porque a gente mora na frente da avenida, então passa carro direto e é só o pó que entra aqui dentro, né, no quintal. Então eu deixo eles livres pra brincar, que eles brincam bem mais, o Theo gosta, o Theo que ainda nem sabe andar, mas ele gosta muito de ficar lá fora com a Pantera. Enfim, ai as roupas sujam, mas depois eu lavo as roupas, depois eu dei o banho neles, o importante é que eles brincam, né, que eles são crianças, né, que eles ficam livres. Enfim, coloquei eles lá fora porque hoje é terça-feira e vocês lembram que eu lavei roupa na sexta-feira? Foi o penúltimo vlog que eu mostrei pra vocês, hoje é terça. Eu lavei roupa na sexta-feira, eu tirei as roupas do varal ontem, na segunda, e as roupas estão tudo aqui ainda pra dobrar. Tá tudo aqui, ó, tudo motoado aqui, eu tirei do varal ontem e eu botei lá em cima da mesa pra dobrar ontem. Mas quem disse que eu dobrei ontem, gente? Acabou que ontem não dobrei, enfim, tá tudo aqui pra dobrar. Agora o que eu vou fazer? Vou jogar tudo em cima da cama e vou dobrar, né, agora já vou começar o dia assim. A gente já tomou café da manhã, né, já começamos o dia, mas eu já vou começar o meu dia de dona de casa já assim, já dobrando roupa. Então eu já vou dobrar e fazer isso logo, porque senão depois, né, dá preguiça, né, depois a gente vai deixando, vai deixando e vai ficando. E eu tenho nervoso de ver um monte de roupa jogada pela casa. Então eu já vou dobrar agora e aí eu vou gravar o nosso dia pra vocês, tá bom? Ontem eu não gravei vlog pra vocês, mas ontem foi dia de lavar o cabelo, eu lavei, fiz pré-poo e tudo mais. E eu comprei umas coisinhas novas pro meu cabelo e eu vou mostrar pra vocês, tá, nesse vídeo. Mas eu vou mostrar depois, eu vou começar primeiro a dobrar essas roupas. Bora, dobrar comigo. Mas antes, deixa eu mostrar as crianças pra vocês, né, fala oi, pessoal. Oi? Oi, migas. Dá oi, meu amor, pras migas. Oi, Teu. Cuidado com a mãozinha dele. Oi, Teu. Oi, meu amor. Oi. Bom dia. Ó, Pantera. Oi, Pantera. Bom dia. Ai, eu vou cair, Pantera. Oi, Pantera. Tchá, 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 tchá. Ai, que menino mais dançarino. Tchá, 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 t So put your trust in me We'll work it out, you'll see If we get in a car and drive someplace far Yeah, we could go for a ride The two of us, we don't have to stop Baby, let's go for a ride You and I, let us run away We can go where we want I'll have your bag if you'll have mine You and I, you and I Wanna leave everything behind If you wanted to Promise you we will be alright If it's you and I, you and I I want you to myself We can stay and hold doubts Just living off the edge Only good times ahead So let me put a smile upon your face Maybe make your worries go away So put your trust in me We'll work it out, you'll see If we get in a car and drive someplace far Yeah, we could go for a ride You and I, let us run away We can go where we want I'll have your bag if you have mine You and I, you and I Wanna leave everything behind If you wanted to Promise you we will be alright If it's you and I, you and I Me lembre de nunca mais dobrar roupa na cama, gente Pelo amor de Deus As últimas vezes eu dobrei na mesa e ali em cima do trocador, né Mas hoje tinha muita roupa pra dobrar ali É, mas nossa, minhas costas Gente, destruí minhas costas Minhas costas, já vi com dor nas costas por causa do Theo, né Porque ele é gig, é gordo É, inventei de dobrar assim toda a torta Ficou doendo minhas costas, né Mas enfim Dobrei todas as roupas, ó A maioria das crianças do Theo e da Pietra de frio Que é o que eles estão usando muito E eles estão sujando muito, né Porque eles ficam brincando lá fora Então suja bastante Aí, gente Alguém sabe me dizer o que acontece com as meias Elas saem Elas fogem da máquina A máquina engole elas O que acontece? Ó, três meias sem par Tem essas daqui que tá com par Essa daqui é igual, ó Mas tinha dois pares dessa E aí só tem um pé agora Não sei o que aconteceu Mas enfim E aí tinha essas roupinhas nossas aqui também que dobrei Agora só preciso guardar Oi Você quer? Pronto Mocinha demais, gente A calça, tá? Ó, ó a calça, ó Roupa já mais Roupa pra lavar E você? Ah, tem esse monte aqui ainda Esse aqui é tudo pra lavar, tá? É... Já vou pegar Já vou pôr lá fora Já vou colocar pra bater na máquina Já pra não acumular E você, Tetel? Ei Você tá brincando lá fora, meu amor Com a sua tata? Não posso abaixar, gente Que ele já quer colo Já quero colo, mãe Aí agora eu já tô fervendo o feijão aqui pra cozinhar Eu não coloco feijão de molho, gente Então eu fervo ele antes de cozinhar Porque assim ele libera as toxinas, sabe? Do feijão, a água fica bem suja Aí eu jogo essa água fora E lavo o feijão antes de for pra cozinhar Aí vou cozinhando aqui feijão pra gente Porque feijão demora um pouquinho Aí tem arroz que o Breno fez ontem Esse eu preciso esquentar Tem papinha pro Tel Meu Deus Tem papinha já pro Tel Batata, cenoura Tem frango Não lembro o que tem Que o Breno fez Tem bem gostosinha E tem estrogonofe de frango também Que o Breno fez o restinho Então vai ser isso que a gente vai comer Papinha? O que? Papinha? Tá bom, pode Ração, né? Não É papá É papá? Ai, filha, tadinha Assim A Lala nem quer Ela tá cheia já Gente, meu celular tá tremendo Bora voltar pro chão, Tel Bora? Hein? Bora pro chão Brincar com a Tata? Bora? Bora, 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 bora Porque as costas da mãe não aguentam não Bora? Isso Vai Seja livre Vai lá pegar a ração da Pantera Vai direto lá, ó Ai, mas ele não come não, gente Mas eu fico de olho É, enfim Agora como vocês viram Tô cozinhando feijão, né? Quer dizer Vou pôr pra cozinhar o feijão E aí eu vou colocar As roupas que estão sujas pra bater E vou colocar E vou guardar as que eu dobrei já, né? Você é meu melhor amigo Não importa o rules Good on the weekends I'll be in fools Drift in the deep space So brave and so stupid Just like the movies I was gonna stay in the fight with you Just thinking we would do this Until we couldn't do it Each and every high Every night with you You and me so clueless We were just broken Shattered Singing along to nothing Gente, o que acontece? Eu dei papá pro Theo, ó Dei aqui a papinha pra ele Ele não comeu muito, né? Porque Não sei porquê Mas ele não comeu muito Mas comeu um pouquinho Deve ser porque ele tá com sono Mas enfim, né? Como vocês podem ver Ele está com sono E aí, o que é que eu vou fazer? O nosso ainda não tá pronto O feijão Eu desliguei agora a pressão Aí eu vou ver se ele tá bom Se já tá cozido, né? Mas aí ele tá com muito sono Já como vocês podem ver Então eu já tô enchendo a banheira Aqui pra dar banho nele Já coloquei aqui pra encher, ó E aí eu vou dar um banho nele Então Que aí eu dou banho nele E faço ele dormir Porque ele quer dormir E ele brincou lá fora, né? Então não vou deixar ele dormir Sem tomar banho Então eu vou dar banho nele E aí depois eu dou peito pra ele Pra ele dormir E aí pra gente poder almoçar Se ele não dormir, tudo bem Pelo menos ele já vai tá limpinho Aí eu fecho a casa Pra ele não ir lá fora mais Só que eu acho que ele vai dormir Então eu vou dar o banho primeiro mesmo Pra garantir Se eu der o peito pra ele Eu acredito que ele vai dormir Então já vou dar banho nele Rapidinho Pra depois a gente almoçar A Pietra tá aqui no sofá Quietinho esperando E aí a gente almoça E aí eu já mostrei pra vocês Já coloquei a sopa na máquina Pra bater Já tá batendo também E aí é só esperar também Pra eu estender A Pietra tá aqui no sofá A Pietra tá aqui no sofá Tchau, tchau 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 que eu até postei lá no Instagram pra vocês. Ela tava na promoção que na compra dela vinha o creme de Q, que o creme de Q ele é um ativador dos nutrientes dos alimentos, ele transforma qualquer alimento em creme de hidratação. Você pega, por exemplo, um mamão, você coloca umas gotinhas do creme de Q e vira um creme de hidratação. O mamão vira um creme de hidratação, gente. É muito, muito legal. E ele ativa todos os nutrientes do alimento pro cabelo absorver muito mais. Então, fica um creme de hidratação ali maravilhoso com alimento. Por isso que chama creme de Q, porque você faz com o que você quiser, né? Então, aí eu comprei. Tem o creme de Q também à venda separado. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, quem tiver interesse. Mas eu comprei na promoção que na compra da Fashion Gold vinha o creme de Q de graça. Como eu uso a Fashion Gold e a minha já tem só um tiquinho. Então, eu já comprei os dois pelo preço de um. Então, quando ele chegar também, eu vou usar ele também pra fazer minhas... fazer etapas de hidratação também. Que aí eu uso ele e alguma outra fruta. Mas aí vocês vão acompanhar tudo aí, tá bom? Não sei se comentaram no último vídeo que querem, sim, que eu compartilhe com vocês como que eu... os processos do meu cabelo, dos cuidados com o meu cabelo. Então, eu vou compartilhar tudo, sim, com vocês, gente. E sério, faz... duas lavagens que eu comecei a voltar a cuidar do meu cabelo e hoje eu tô sentindo melhora nele já. Ai, eu amo. Meu cabelo, assim, é decisivo na... na minha autoestima. Se meu cabelo não tiver bonito, minha autoestima fica lá embaixo. Se meu cabelo tá bonito, eu fico me achando assim, minha autoestima fica lá em cima. Então, eu fico muito feliz de cuidar do cabelo e... tá ficando com ele mais bonito. Mas, é isso, gente. Foram essas minhas comprinhas e eu vou acompanhando aí que agora vai ter bastante conteúdo de cabelo aqui também nesse canal. Porque aqui a gente faz de tudo um pouco, né? Ai, que preguicinha. Dia seguinte, gente. Acabei de acordar e eu vim finalizar o vídeo aqui, tá? Eu não finalizei ontem. Quinta-feira, gente. Quase, quase acertou, filha. É quarta-feira hoje. Eu vim finalizar o vídeo por aqui porque ontem, né, como os crianças já estavam dormindo, acabou que eu não quis fazer barulho mais. Por isso que eu não finalizei. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Antes de sair do vídeo, não esquece de deixar seu like aí, que é muito importante pra divulgação do canal, tá bom? Se inscrever aqui no canal pra fazer parte da nossa família e me seguir no meu Instagram que é sim, de Melanderline. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.